Olá, rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Power 2 Moves Brasil. E hoje eu tô aqui pra dar continuidade a um assunto bem polêmico aí, que é a falta de respeito que alguns B-Boys têm com o Power 2 Moves brasileiro. Agora mesmo, eu acabei de assistir um vídeo no site da Globo lá, no programa da TV Xuxa, que tá rolando uma batalha de B-Boys lá, e na última batalha que teve, que foi B-Boy Fernandinho versus B-Boy White, meu, eu fiquei indignado. Você tinha que ver a falta de respeito do B-Boy Fernandinho com o B-Boy White. Para quem não assistiu, o Fernandinho entrou primeiro, tá? Fez a sequência dele lá, no estilo que era mais style, tá? Aí quando chegou a vez do White e só colocou o toguinha na cabeça, o B-Boy Fernandinho já começou a fazer as cinco braços, querendo, ensinuando que o White só ia fazer a Power Move. Na moral, isso só tá piorando, tá? Antigamente, o B-Boy esperava o outro entrar, aí depois que o cara terminava a sequência, aí ele falava uma coisa ou outra. Que não deveria se falar nada, que no B-Boy você não fala, você racha, você dança, tá? Aquele B-Boy que fala muito, na minha época. Mas não para por aí não, o cara continuou. Na segunda entrada do White, reparem que ele entra dançando, tá? E olha o que o cara faz. O White faz giros de cotovelo, e o cara faz assim, Eee, Airflare! Não muito satisfeito, teve uma hora que ele até ameaçou fazer a ginga, querendo dizer, ó, você é capoeira e eu que sou o verdadeiro B-Boy original. Fernandinho, com todo respeito, ridículo da sua parte, você tá no Brasil, cara, e capoeira tá no nosso sangue, tá no seu sangue, meu. B-Boy, Fernandinho, só tenho uma coisa a te dizer. Você merece um rabo de arraia na cara, uma benção no peito e uma tela na orelha de todo capoeirista do Brasil. Porque eu sou mil vezes botar influência brasileira no nosso B-Boy do que botar influência gringa, morô? Ui, ele faz assim como todo mundo. Agora, palmas pro B-Boy White. Tá? Que com toda essa baboseira desse rapaz, desse B-Boy sem ética, tá? Que não tem a mínima noção do que é um racha saudável, tá fazendo essa palhaçada. Olha essa imagem que eu vou te mostrar aqui. O cara tá lá na orelha do White, buzinando a orelha dele. Lelele, 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 meu, meu, meu. O White só sorrindo, dançando e curtindo a música. Só fazendo assim, fica quietinho, fica quietinho. Fala não, tá? Fala não. Não aguenta e não chora, tá? Que é a mamadeira? Pra falar a verdade, eu não sei nem como o White perdeu isso, tá? É isso aí. A intenção do meu vídeo não é desmoralizar nenhum B-Boy, não. Não é colocar pra baixo esse B-Boy Fernando, não. Eu não tô falando da sua dança, B-Boy Fernando. Eu tô falando da sua atitude como dançaria, tá? E os jurados vão abrir o olho pra isso, tá? Porque não é justo. O White dançou, fez power move, não embaçou na do cara, deixou o cara dançar livre, enquanto o cara só tava lá. Caralho de jogo sujo, tá? É a mesma coisa que a gente estiver tirando um braço de ferro e dar um peito aqui só pra te atrapalhar. Não vai ser justo, ó. Mesma coisa, tá bom? Então vamos abrir o olho pra isso aí. Ih, não para com essa palhaçada, meu. Meu, deixa o cara dançar, faz isso, fica quietinho na sua, faz sua pose lá, fecha a cara, espera a sua vez, tu vai lá, arrepia, fica bem melhor. Então é isso aí, galera. Desculpa perder o seu tempo colocando, falando sobre esse assunto, mas eu defendo power move nas unhas e com o dente. Tá, aqui power move corre no sangue. Se eu não falar, ninguém vai falar, mas é só mais um caso que vão abafar. Isso aí, pessoal. Tem um monte de tutorial pra mim ainda. Não sei qual vai ser primeiro, se é de power move, ou de flexibilidade, ou de imortal, vai que dá na cabeça aqui, eu vou fazer, tá bom? Obrigado pelas todas as inscrições, obrigado pelo apoio e pode contar com o alemão aqui, que aqui é power move na veia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu aprendi como botar uma blusa jogando pra cima o casaco, agora como tirar a blusa de cabeça pra baixo. O negócio é o seguinte... Tão em frente duas feras, agora vamos lá. Tão em frente duas feras, agora vamos lá. Tão em frente duas feras, agora vamos lá. Tão em frente duas feras, agora vamos lá.